Bom dia! Laude de sábado, 11ª semana do tempo comum, 3ª semana do soltério. Inscreva-se no canal para mais momentos de oração como este. Vinde a Deus em meu auxílio, socorre-me sem demora. Agora é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que ela encerra, adoremos o Senhor. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que ela encerra, adoremos o Senhor. Vinde exultamos de alegria no Senhor, aclamemos o auxílio que nos salva. Ao seu encontro caminhamos com louvores e com cantos de alegria celebremos. Na verdade o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, muito maior que os deuses todos. Vem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele que nos fez a terra firme e suas mãos a modelaram. Vinde, adoremos e prostramos-nos por terra e as velhinas antigas que nos criou. Porque ele é nosso Deus, nosso pastor e nós somos o seu povo e o seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Miriba, como em massa no deserto aquele dia em que outros vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Quarenta anos Deus gostou naquela raça, e eu disse, Eis um povo transgredido, seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso me jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ao Senhor que pertence a terra e tudo o que é me encerra, adoremos o Senhor. Ao Senhor que pertence a terra e tudo o que é me encerra, adoremos o Senhor. Vós estás perto, ó Senhor, perto de mim, todos os vossos mandamentos são verdade. Clamo de todo o coração, Senhor, ouvi-me, quero cumprir Vossa vontade fielmente. Clamo a vós, Senhor, salvai-me, eu vos suplico, que então guardarei Vossa aliança. Chego antes que a aurora e vos imploro, e espero confiante em Vossa lei. Os meus olhos antecipam as regilhas, para de noite meditar Vossa palavra. Por Vosso amor, ouvi atento a minha voz e da minha vida como Vossa decisão. Meus opressores se aproximam com maldade, como estão longe, ó Senhor, de Vossa lei. Vós estás perto, ó Senhor, perto de mim. Todos os vossos mandamentos são verdade. Desde criança aprendi Vossa aliança, que firmastes para sempre eternamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vós estás perto, ó Senhor, perto de mim. Todos os vossos mandamentos são verdade. Vós estás perto, ó Senhor, perto de mim. Todos os vossos mandamentos são verdade. Que a Vossa sabedoria, ó Senhor, esteja junto a mim no meu trabalho. Deus, meus pais, Senhor, bondoso e compassivo, Vossa palavra poderosa criou tudo. Vosso saber o ser humano modelou para ser rei da criação que é Vossa obra. Regir o mundo com justiça, paz e ordem e exercer com retidão o Seu julgamento. Dá-me Vossa sabedoria, ó Senhor, sabedoria que partilha o Vosso trono. Não me excluais de Vossos filhos como indigno. Sou o Vosso servo e minha mãe é Vossa serva. Sou homem fraco e de existência muito breve. Incapaz de discernir o que é justo, até mesmo o que é mais perfeito dentre os homens. Não é nada se não tem Vosso saber. Mas junto a Vós, Senhor, está a sabedoria que conhece as Vossas obras desde sempre. Convosco estava ao criardes do universo. Ela sabe que agrada a Vossos olhos o que é reto e conforme Vossas ordens. Enviai-a lá de cima do alto céu. Mandai-a vir de Vosso trono glorioso. Para que esteja junto a mim no meu trabalho e me ensine o que agrada a Vossos olhos. Ela é tudo, compreende e tudo sabe. Há de guiar meus passos, todos com prudência. Com o Seu poder há de guardar a minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que a Vossa sabedoria, ó Senhor, esteja junto a mim no meu trabalho. Que a Vossa sabedoria, ó Senhor, esteja junto a mim no meu trabalho. O Senhor para sempre é fiel. O Senhor para sempre é fiel. Cantai louvores ao Senhor todos os agentes, os povos todos festejai-os. Pois comprovado é Seu amor para conosco, para sempre Ele é fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor para sempre é fiel. O Senhor para sempre é fiel. Do livro dos Juízes. Na religião, Sansão enamorou-se de uma mulher que habitava no fardo de Soré, cujo nome era Darila. Então os chefes filisteus foram procurá-la e disseram-lhe Seduze, Sansão, e descobre de onde vem a sua grande força. Como poderíamos vencê-la e subjugá-la. Se fizeres isso, te daremos cada um mil e cem círculos de prata. Dalila perguntou então a Sansão. Diz-me, eu te rogo, de onde vem a tua grande força e com que deves ser amarrado para seres subjugado. Como ela importunasse e insistisse cada dia com suas namúrias, ele ficou desalentado e mortalmente deprimido. Então, abrindo-lhe inteiramente o coração, disse A navalha jamais passou sobre minha cabeça, porque sou consagrado a Deus, desde o ventre de minha mãe. Se a minha cabeça for rapada, minha força me abandonará, ficarei fraco e serei como os outros homens. Dalila, percebendo que lhe havia contado todo o seu segredo, mandou-lhe chamar os chefes dos filisteus, dizendo Vim de todos aqui, porque dessa vez Sansão me contou todo o seu segredo. Eles a correram, trazendo o dinheiro que haviam prometido. Dalila fez Sansão adormecer sobre os seus joelhos. Chamou um homem que cortou as sete tranças de Sansão. Ele foi enfraquecendo e, de repente, a sua força o abandonou. Então, Dalila gritou Sansão, os filisteus estão aqui. Despertando do sono, ele pensou Sairei desta, como das outras vezes, e me livrarei Sem saber o que o Senhor o tinha abandonado. Os filisteus agarraram-no e, em seguida, furaram-lhe os olhos. Depois levaram-no a Gaza Preso com duas correntes de bronze E puseram-no na prisão a mover o mó do moinho Entretanto, começaram a crescer os cabelos Que tinham sido cortados Os chefes dos filisteus reuniram-se Para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagon E para festejar, e diziam Nosso deus nos entregou nas mãos de Sansão O nosso inimigo O povo, porém, vendo isso, louvava a seu deus E fazia coro Nosso deus entregou em nossas mãos Nosso adversário Que devastava a nossa terra E matou a muitos dos nossos Quando já vi Já estavam alegres, disseram Chamai Sansão para nos divertir Tiraram-na do cárcere E ele dançava diante deles Como se tivessem colocado entre as colunas Sansão disse ao menino que o levava pela mão Deixa que eu toque as colunas Que sustentam o edifício E me encoste nelas para descansar um pouco Ora, a casa estava repleta de homens e mulheres Achavam-se ali todos os chefes dos filisteus E cerca de três mil pessoas De ambos os sexos do teto Estavam vendo Sansão Que os divertia Então ele invocou o Senhor Dizendo Senhor Deus Lembra-te de mim Dá-me, ó Deus Só mais uma vez a força que eu tinha Para me lhingar dos filisteus Fazendo-o pagar de uma só vez A perda dos meus dois olhos Apalpando as duas colunas centrais Que sustentavam o templo Apoiou-se contra uma com a direita E contra a outra com a esquerda E disse Morra eu com os filisteus Então, sacudindo com grande força as colunas Fez o edifício desabar Sobre todos os chefes E o resto da multidão que ali estava E foram muito mais numerosos Os que Sansão matou ao morrer Do que os que tinha matado antes Quando vivo Os parentes de toda a sua família Vieram e levaram o cadáver Sepultando-o Entre Sará e Estaol No túmulo de seu pai Manoé Sansão fora juiz de Israel Durante vinte anos Palavra do Senhor Graças a Deus Fazei justiça, meu Deus E defendei-me Contra a gente impiedosa Sois vós, minha rocha e fortaleza Lembrai-vos de mim, ó Senhor Deus E dai-me a força de outrora Sois vós, minha rocha e fortaleza Do tratado sobre a oração do Senhor De São Cipriano Bispo e Márcio Não é de admirar, irmãos caríssimos Que a oração, tal como Deus a ensinou Enfeite por seu ensinamento Toda a nossa prece Numa breve palavra de salvação Já pelo profeta Isaías Isto tinha sido predito Quando o cheio do Espírito Santo Falava da majestade e bondade de Deus Verbo que completa e abrevia na justiça Porque Deus fará Uma palavra abreviada em todo o orbe da terra Pois a palavra de Deus Nosso Senhor Jesus Cristo Veio para todos E reunindo doutos e ignorantes Sexos e idades Lhes deu preceitos salutares Resumindo de tal maneira Seus ensinamentos Que a memória dos discípulos Não sentisse dificuldade Como o ensinamento celeste Mas rapidamente aprendesse O que era necessário A simples fé Do mesmo modo Ao ensinar-nos o que seja A vida eterna Condensou o mistério Da vida com grande E divina brevidade Dizendo Esta é a vida eterna Que te conheçam a ti Único e verdadeiro Deus E a quem enviaste Jesus Cristo E ainda querendo salientar Os primeiros e maiores preceitos Da lei E dos profetas Diz Ouve Ó Israel Teu Deus É um só Senhor E amarás o Senhor Teu Deus Como todo o teu coração Com toda a tua alma E com todas as tuas forças Este é o primeiro E o segundo É semelhante a este Amarás o teu próximo Como a ti mesmo Destes dois mandamentos Dependem toda a lei E os profetas E de novo Tudo quanto quiseres Que vos façam os homens Fazei-o a eles Isto é a lei E os profetas Deus não nos ensinou A orar Apenas com palavras Mas também com atos Ele próprio Com frequência Orou e suplicou Mostrando-nos Com seu exemplo O que temos de fazer Está escrito Ele só afastava Para os lugares solitários Ele se afastava Para os lugares solitários E adorava E ainda saiu para o monte A fim de orar E passou a noite inteira Em oração a Deus O Senhor orava E pedia não para si Que pediria O inocente para si Mas por nossos delitos Como ele mesmo O declarou Ao dizer a Pedro Eis que Satanás Procurava Joerar-vos Como trigo Mas eu ruguei Por ti Para que tua fé Não desfaleça E pouco depois Rugou o Pai Por todos Dizendo Não rogo apenas Por estes Mas também Por aqueles Que irão crer em mim Pelas palavras deles A fim de que Todos sejam um Como tu, Pai Estás em mim E eu em ti Para que também Eles estejam em nós Imensa benignidade E piedade de Deus Para nossa salvação Não contente De redimir-nos Com o seu sangue Ainda quis Com tanta generosidade Rogar por nós Considerai o desejo Daquele que rogou Para que do mesmo modo Como o Pai E o Filho São um Assim também Nós permaneçamos Da mesma unidade Senhor meu Deus A voz eleva A minha alma Em vós confio Que eu não seja Envergonhado Vossa verdade Me oriente E me conduza Porque sois o Deus Da minha salvação Em vós espero Ó Senhor Todos os dias Em vós confio Que eu não seja Envergonhado Fazei tudo Sem reclamar Ou murmurar Para que sejais Livres De repreensão E ambiguidade Filhos de Deus Sem defeito No meio Desta geração Depravada E pervertida Na qual Brilhais Como os astros No universo A voz grito Ó Senhor A voz clamo E vos digo Sois vós Meu abrigo A voz grito Ó Senhor A voz clamo E vos digo Sois vós Meu abrigo Minha lembrança Na terra Dos vivos E vos digo Sois vós Meu abrigo Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo A voz grito Ó Senhor A voz clamo E vos digo Sois vós Meu abrigo Do Evangelho De Mateus Naquele tempo Disse Jesus Aos seus discípulos Ninguém pode Servir A dois senhores Pois Ou odiará um E amará o outro Ou será fiel A um E desprezará o outro Vós não podeis Servir a Deus E ao dinheiro Por isso eu vos digo Não vos preocupeis Com a vossa vida Com o que Havereis de comer Ou beber Nem com o vosso corpo Com o que Havereis de vestir Afinal a vida Não vale mais Do que o alimento E o corpo Mais do que a roupa Olhai os pássaros Dos céus Eles não semeiam Não colhem Nem a juntam Em armazéns No entanto Vosso Pai Que está nos céus Pois alimenta Vós não valeis Mais do que os pássaros Quem de nós Pode prolongar A duração Da própria vida Só pelo fato De se preocupar Com isso E por que Ficais preocupados Com a roupa Olhai como Crescem os lirios Do campo Eles não trabalham Nem fiam Porém eu vos digo Nem o rei Salomão Em toda sua glória Jamais se vestiu Como eles Ora Se Deus Veste assim A erva do campo Que hoje existe E amanhã É queimada No forno Não fará ele Muito mais Por vós Gente de pouca fé Portanto Portanto Não vos preocupeis Com o dia de amanhã Pois o dia de amanhã Terá suas preocupações Para cada dia Bastam seus próprios problemas Palavra do Senhor Palavra do Senhor Graças a Deus Mais antiga Para salvarmos Para salvarmos Para salvarmos O poder dos inimigos E darmos todos Contos Nos adeus Assim mostrou misericórdia A nossos pais Recordando a sua Santa aliança E o juramento A Abraão A nosso pai De concedermos Que libertos Do inimigo A ele Nós servamos Sem temor Em santidade E injustiça Diante dele Enquanto Perdurarem Nossos dias Serás profeta Do altíssimo Ao menino Pois serás Andando à frente Do Senhor Para a plenar E preparar Os seus caminhos Anunciando A seu povo A salvação Que está Na remissão De seus pecados Pela bondade E compaixão De nosso Deus Que sobre nós Para brilhar O sol nascente Para iluminar A quanto jaz Entre as trevas E na sombra Da morte Estão sentados Para dirigir Os nossos passos Guiando-os No caminho Da paz Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era No princípio Agora e sempre Amém Iluminai Ó Senhor Os que jazem Nas trevas E na sombra Da morte Iluminai Ó Senhor Os que jazem Nas trevas E na sombra Da morte Invoquemos A Deus Que levou A Virgem Maria Mãe de Cristo Acima de todas As criaturas Do céu E da terra E digamos Cheios de confiança Intercida por nós A Mãe do vosso Filho Pai de misericórdia Nós vos damos graças Porque nos deixes Maria como Mãe E exemplo Por sua intercessão Santificai os nossos corações Intercida por nós A Mãe do vosso Filho Vós que fizeste A Mãe do vosso Filho Por obra do Espírito Santo Por sua intercessão Concedem-nos os frutos Do mesmo Espírito Intercida por nós A Mãe do vosso Filho Vós que destes a força Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém A paz contigo Com teu Espírito Senhor nosso Deus Fonte de salvação Fazei que o testemunho De nossa vida Exalte sempre A vossa glória E mereçamos cantar Nos céus Vosso louvor eternamente Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade Do Espírito Santo Amém O Senhor Deus Nos abençoe Nos livre todos os males E nos conduz A vida eterna Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Inscreva-se no canal